E uma grande e bela área de Mata Atlântica no extremo sul vai ter um uso consciente e preservacionista. O plano de manejo do Parque Nacional do Pau Brasil está sendo finalizado neste mês em Porto Seguro. Fechado ao público desde sua criação em 1999, o parque ganhou um plano que irá trazer diretrizes para a realização de atividades de ecoturismo e educação ambiental na sua área e entorno. O Pau Brasil tem 18.934 hectares de extensão entre os vales dos rios Buranhém e dos Frades, a 13 quilômetros do litoral. A vegetação é característica de Mata Atlântica e a fauna tem mais de 40 espécies de aves e mamíferos, algumas ameaçadas de extinção. Para a gestora do parque, Raquel Miguel, a capacitação do conselho gestor da PNPB, composto por agricultores, ambientalistas e governo municipal, é de grande importância para o uso consciente e responsável da área pelo público. A questão ambiental é tida também como um escopo social. Não só dos governos, municipal, estadual e federal, mas também a sociedade é chamada a participar, porque o meio ambiente é tido como bem comum. Este representante da Reserva Particular de Proteção Ambiental de uma empresa de celulose falou sobre a valorização do meio ambiente. É importante você capacitar os conselheiros, para eles que entendam a função de cada um na gestão do parque, nas atividades que lá são realizadas e, principalmente, a forma que esses conselheiros vão atuar na gestão do parque. Essa unidade fica dentro da área do Mambuzaico de Águas Protegidas do Extremo Sul da Bahia. É preciso aglutinar forças para que todos se envolvam nessa gestão e que, na verdade, o parque cumpra a sua função. Já a ambientalista Lucélia Berbert destacou a relação entre produtores rurais e natureza preservada. Eles vão ver como é importante a conservação da biodiversidade, que aquela área não só traz um retorno financeiro, mas também a conservação da biodiversidade, a parte que eles têm de floresta, faz com que também conserve a sua área, quando ele faz para a produção, tanto da pecuária como para a agricultura. E o Record News Bahia de hoje termina aqui, mas você pode ver outras notícias no nosso site recordnewsonline.com.br E daqui a pouco, às 7 da noite, tem N Debate com Tom Ribeiro, que media a discussão sobre os limites...